Fala galera, beleza? Eu sou o Musculógico aqui para mais um vídeo, mano, e já se inscreve no canal, dos dois aí, porque sim, né não? E lembrando que o canal dá até a inteira na descrição aí, mano, porque nós é nós, é pica, né não? E eu, eu tô com o Breno aqui, meu parceiro, ah, e pra quem não entendeu do vídeo do Breno aí, eu tô gravando também, e aqui do meu vídeo que não entendeu, o Breno também tá gravando, então assim, ele fica falando umas coisas que... Aqui é a minha arena, o clã do Musculógico, que é o Benilo, né? Acabei de passar de arena, como vocês tão vendo, mas... O Benilo acabou de passar de arena para arena 6, quer dizer, eu deixei o Breno batalhar a última, né mano? Aí, o que aconteceu? Eu logo abri o primeiro baú e ganhei essa carta aqui, muito boa, que eu não sei qual é. E agora nós vamos fazer com as batalhas duplas, muito chave? Aqui, Lava-Rodinível 2 e o Cemitério. Porra de um mago. Ok, eu vou copiar seu deck, tá? Pra nós batalhar tudo junto. Não tem estratégia? Não tem desafio da estratégia. Cadê você aqui hoje? Não, tem desafio da estratégia. Tá lá pros 30 e pouco. Não, 30 o quê? Vou procurar aqui o Musculógico pra mim, eu chamo ele pra uma batalha. O que você não põe? Essa aqui é a minha conta secundária. Minha conta... Minha primeira conta tem mais lendária. Depois eu trago ela fazendo o vídeo pra vocês. Agora vamos só chamar o Danilo aqui pra uma batalha. Mano, ele falou o seguinte, eu batalhei esse negócio aqui do arqueiro... O quê? Esse carro é arqueiro mágico. Arqueiro mágico e perdi uma batalha, mano. E pior que é barulha a estratégia, eu ganhei uma épica. Vai lá, ele mandou. Ó, a primeira... Deixa eu não terminar. Não, vamos bater em duplas. Bora. Chamei já. Não, não tem quatro pessoas. Ó, é aqui, cara. Vamos, Danilo. Vamos já, Henrique. Galera, vamos jogar agora, comemos 10. Já vamos regaçar a minha... Já vamos regaçar com aquele combo multi muito chave, tá ligado? Não, não tem quatro pessoas. Não, não tem quatro pessoas. A gente joga o flash ali, ó, e a fúria vai vir. Ah, eu pensei que ia ter mais esqueleto, por isso que eu joguei fúria. Eu acho que ia ter mais... Eu não tenho nada. É, eu tenho nada que eu tomei... Eu não tenho nada. É, eu tenho nada que eu tomei. Eu não tenho nada que eu tomei... Não tenho nada. Tá ligado? Vamos ficar aqui, né, galera? É, eu tomei o fúria. Ah, perdeu, irmão. Eu vou fazer outro deck, meu deck profissional. Então, a primeira nós ganhou. Eu vou mostrar pra que que eu vim, filho. Vou mostrar pra que que eu vim, filho. Calma aí que agora eu vou fazer um deck daqueles, tá? Eu acho que vou mudar meu deck também. Deixa eu dar aqui. Tá, pessoal, galera, nós ganhamos um baú, um... Uma lindaria nesse baú aqui da Clor. Vocês tão vendo o clã, hein, mano? Se vocês quiserem entrar, vocês entram, mano. Pô, vou usar a lava-roud, né? É por causa que, galera, o clã sempre é Xiu. Porque eu divulguei uma vez o clã no canal. No meu canal. E aí, Xiu. E aí, se... Mas toda hora saiu o carinha sozinho porque... Sei lá por quê, ó. Quer ver, ó. Saiu, 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 saiu. Aí depois que sai um monte, vai entrando na mesma hora, ó. Quando sai um, já entra um. Olha, só entrou outro aqui. E sempre tá cheio. Mas se você ver... Mas se você ver... É... Mas se você ver que tá aberto... O que é Clebson? Você vai? Sim. Ficou pra cara, mas... Tá bom? Leva a lava. Tô dando carinho. Tô dando carinho. Mandar um salve aí, mano. Fala aí, Clebson. Se eu tivesse mandado uma mensagem, né? Nem chegou aqui. Mas é que eu tô mandando aqui, velho. Ah, agora eu tô... Deixa eu falar o nome do canal. O nome do canal é... Mosculoide. Vamos ver que horas são? Ah, o vídeo vai sair umas 5 horas. O vídeo... Sai... Dezessete. Pelo menos um mil. Vamos lá batalhar. Tá bom, batalhar. Já fez seu deck? Tá levando o mago? Leva o mago. Bom, o mago tá. Ah, então bom. Oxe, manda aí. Ah, não para não. Eu parei também. Vai, manda aí. Manda aí. O cara mandou um salve. Entrei na errada. VVV. Entrei na errada. VV. Ele batalhou. Eu não vou batalhar uma partida, mano. Vai batalhar, né? Só vem, mano. Salve aí pro Clebson BR. Mano, o baú do clã acabou de começar, mano. 1 barra 10. Galera, se vocês querem que eu trago o Clash of Clã do canal, mano, eu quero que esse vídeo pegue a meta de 15 likes. 15 likes. 20. 20. 20? É muito, hein? No meu eu quero 5. Ah, e dessa vez não vai ter o link de todo mundo da tela na descrição. Eu quero que você vá lá e só se inscreva no canal do Breno. O único link da descrição é o canal dele. Porque todo mundo já tá grande, meus amigos, já tá 100, 80, inscritos. Então tem que crescer o canal do cara que acabou de começar, mano. Só tem o link do canal dele na descrição. Vai lá e se inscreve no canal do cara e escreve assim, no comentário. Vim pelo Musculoide. E aí, galera. Vamos tentar ganhar aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, eu acho que eu vou ganhar, né? Porque, meu Deus. Eu acho que esse cara aqui já foi pro saco. É, eu também tô achando isso. É, e não esquece que seu vídeo não pode pegar mais de 15 minutos. Vem seu canal alugado. Seu canal alugado. O meu é, o meu fode. Ah, é batalha amistosa. Eu pensei que era dupla. É. É batalha amistosa, batalha nem certeza. Você tá com o bão, hein? Você tá com o bandida. Qual carta que você jogou aí das duas? Eu não sou. Eu não sou o meu espírito de gelada. Eu não sou o meu espírito de gelada. É, eu não sou o meu espírito de gelada. Você tá sendo por cá, doce? Olá espírito de gelada, apareceu. Olha o ratinho, cadê? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha o cara. Ai, o cara... A casa nasceu. Siga, então, otário. Nossa O que tá ganhando aí? Só complementa Já era pra essa bruxa aí Mas se eu matasse aquela bruxa Eu ia latiar a sua toda Ele tem bandida Nossa, você já sabe né Dá pra segurar aí Vamos ver galera Ele não dá dano alto não? Ele dá, só que ele não mata Ele é uma fratinha Meu Deus Ai ai, cemitério Cemitério só é bom Pra quem sabe jogar com ele É que nem eu Rapaz, porque é meu filho Olha Vamos dar uma olhada na partida Pode matar a mamãe galera? Vai matar Matando Tá entendendo E o cara é bom Pode matar a mamãe galera Porque não vai ter segurado O cara tá pagando o vídeo Com 80 pessoas assistindo o vídeo dele 81 Ganhou Ganhou Ele ganhou Agora para de jogar Fazer aquela carinha de otário Ei otário É Bom, já ganhei mais uma Vamos fazer mais uma batalha aqui galera Porque senão o vídeo vai ficar muito grande É, ele vai dar pra mandar O meu vai né Mas a dele não Então vamos Mandar a batalha aqui Mandei Não, não, não é essa O cara já mandou Já foi já Era assim, era essa Dá uma pausa, dá uma pausa, dá uma pausa Aí quando você volta quando coisa Quando coisa não Agora galera vamos mostrar aqui pra quem que eu vi Vamos ver se esse cara é bom Bebe o Dudu do Paranauê Não, é o Cleggs É o Cleggs É o Cleggs A gente tá falando que é bom de mão Cabeça de balão Joga atrás Esse cara é burro Esse cara é mais burro Esse cara é mais burro do que a Dilma mano Esse cara é mais burro do que a Dilma mano Olha lá que burrão mano Vai morrer, agora vai perder Agora vai matar o coisinho Vai perder todas as cartas Você não come Perdeu o combo Já era Morreu tudo ó, já era Pronto Nem tudo Mas esse cara aí tio Olha o cara burro mano Tô pegando outra cara Esse cara é burro mano Perdeu a PEC Vai Olha lá Não precisasse que eu sou bom Joguei outro mago ali Senão E aí que já soubrando Mãe Não, Mário Mário nível 6 aqui pra mostrar porque que o mago veio tio Mário Vou botar aqui um Vai pronta Só pra atrapalhar ali Vai perder a P.E.K., cara boa Rápido, rápido Corre que vocês aí devagar, vocês alertam Se chegar lá também Ai, que desgraçado Ai, 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 ai Fica atentivo, você não tá nem jogando Vamos ver quem ganhou O mago de você, o cavaleiro de você E azar Fica atentivo, você não tá jogando nada aqui Não pode soltar Fica atentivo, o cavaleiro de você Ai meu Deus Perdeu Caraca, eu não vou deixar perder Vamos atrasar esse cara aí, ó Fazer ele voltar pra trás Não, gasta espelho pra se jogar mais coisa Joga exército Acabou, beijo Olha, joga o mago Atrasatou, o mago não vai durar um segundo aí Não vai não, cara aí Durou tudo aí, beijo Que é meu mago Tá achando que ia ser o mago ou a arena 4? Você não vai dar, né? Não, não Eu quero atentivo, eu quero atentivo Eu quero atentar Tá bom Pelo menos eu perdi tudo É, infelizmente Esse cara é encherido E aí, voltamos Agora vamos batalhar com o Danilo Vou mandar Mandou? Não, vou mandar aí Eu quase entro na batalha Vai Danilo, vai Danilo Aê Pronto galera, agora vamos batalhar junto com o Danilo Agora eu vou mostrar pra quem que eu vim de novo Tá certo Esse cara é besta, é besta, é fio Deu uma largada aqui Tudo bom, tudo bom Pode achar, pode achar Pode achar, pode achar Pode achar, lembra eu fechar ali pra mim que eu tô gripado Uma P.E.K.K.A. ali pra usar de escudo, moleque doido Era pra ajudar atrás, porque aí ia carregar Já vai morrer mal fácil Vou jogar aqui, senão a P.E.K.K.A. vai perder mal vida Aí eu jogar fúria, ela corre mais rápido Corre, corre, salve isso que puder O mago morreu O mago foi, mas também tirou a torre Quer dizer, ia tirar a torre Querem me congelar, querem me congelar Ei, 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 meu Deus Toma, mais só, mais só, mais só, toma Tchau a torre dele, galera, já foi um Que desgraçado Então vamos ganhar Aê Eu sei ganhar, mano Se ele quer ir lá Segura o baí, segura o baí Calma Bota a flecha agora Segura a flecha Ele vai tirar o exército Ele vai ver o dele Sai 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 Não, 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 não Não, não, não Agora precisa Não precisa não Precisa ir lá pro mago pra Não, não Agora precisa Eita caramba Descisa aí, hein O Aê Desativou meu segundo aí Ativa, cadinha O cara tem tronco, velho O cara é bom, é bom Eu também tenho tronco Ganhei no baú da coroa, te diz Nossa, na coroa, mano Que humilhação, hein Eu trouxe pra me ganhar o baú no tronco, mas não ganhei Ganhei a Spark Sai fora, mal lixo Mal baú Calma, joga a pé Calma Ai, meu Deus Carrega a pé, cara O louco bicho Ih, joga a pé Joga a pé Joga a pé Joga a pé Tá jogando Dá um like Joga a pé Mais de um tronco afuado Pra você ficar a pé Joga as férias Joga as férias Joga as férias Joga as férias Vamo ganhar, galera Vamo ganhar Vamo ganhar Se encostar já era Vamo ganhar Vamo ganhar Vamo ganhar Vamo só segurar agora Não ataca Vamo só segurar agora Pai filho Se passa, ele tira a bola de fogo Segurei Segurei, segurei, segurei Ixi, que coma Que coma Eu não sei, é louco, bicho. Isso é maldito. Isso é já hértil. Como que o cara me faz? Como que o cara me faz? Eu vou descer. Eu vou descer. Os pneus é mal bom, mano. Os pneus é mal ruim. Acho que esse foi o vídeo, né? Ele não levou. Nossa, ele conseguiu levar as três. Esse foi o vídeo. Terminando aqui com vocês. Eu também vou acabar o meu vídeo. Fui e tchau. Falou, galera. Deixa o like. Fui.